Oi gente, bem-vindos ao canal do TvLibro e hoje eu vim trazer as minhas 5 séries favoritas e eu disse no meu primeiro vídeo que eu ia trazer as minhas séries favoritas aqui pra vocês então eu vim hoje aqui e trouxe então gente, se vocês quiserem mais vídeos assim, já se inscrevem aqui no canal coloquem, melhor já se inscrevem aqui no canal aqui ó, tá vendo esse botãozinho de like? lá embaixo vai ter um então já deixe seu like e gente, me sigam aqui no snap que tá na descrição do vídeo então gente, vamos nessa então, vamos gente é... minha primeira série favorita que foi a primeira série que eu comecei a assistir que é assim, eu ia assistir uma gente, que eu ia assistir uma gente só que aí, eu acabei tendo que assistir essa série primeira porque eu só iria entender essa outra série se eu assistisse essa primeira então eu acabei assistindo essa e o nome da série é The Vampire Diaries, a tradução é Diário de um Vampiro e gente, essa série conta sobre o fato de dois vampiros, né? Dois irmãos vampiros o Daemon, que é o mais velho, e o Stefan, que é o mais novo e gente, eles nasceram em Mystic Falls, né? A cidade deles é Mystic Falls e o Stefan volta primeiro para Mystic Falls porque ele quer ter uma vida comum, vamos supor e o Daemon quer levar ele de volta quer mostrar pra ele que ele é um vampiro, que ele não é uma pessoa comum mas assim, gente, é, no redor disso vai mudando tudo ao passar da série e gente, essa foi uma das séries que eu já terminei, tá bom, gente? e assim, ela, o Stefan se apaixona pela Helena Gilbert que é uma duplicata da Catherine Pierce que é uma ex-amada do Stefan antes dele ser vampiro do Stefan e do Daemon, gente e como eu disse, ela vai mudando ao passar do tempo, ao passar dos episódios ao passar dos temporais e é isso, gente e a segunda série, que é a que eu disse que eu preciso dela assistir e eu vou guardar os primeiros antes de essa que é The Originals ou The Originals, não sei dizer que a tradução é Os Originais gente, essa série, ela passa também sobre três irmãos Rebeca, Klaus e Elijah eles vão para a cidade de Nova Orleans porque o Klaus é ameaçado vamos supor assim, mais ou menos pelas bruxas, né, gente? e nessa cidade tem o Marcel que foi um criado, gente ele era um criado, assim, pelo pai dele mesmo porque ele era moreno e Klaus adotou ele e aí, gente, eles, aí quando chegaram eles viraram, acho que inimigo depois eles viraram inimigo de novo depois inimigo de novo e aí, gente, por um certo tempo e assim, é muito foda essa série sério, gente assistem eu entro na segunda temporada então eu não tenho muito o que explicar vamos para a minha terceira série favorita, gente que é a que eu falei lá, tá bom, gente? no vídeo, no primeiro vídeo que é Ons Panathime gente, Ons Panathime se traduz como Era Uma Vez e, gente, essa série ela é com contos de fadas, né, gente? acho que já devem perceber e, gente, não é assim contos de fadas normais que todo mundo já conhece é contos de fadas anormais, gente então assistem essa série vocês vão entender eu não sei explicar muito bem ela então assistem aí minha quarta série é Supernatural e, gente, Supernatural mudou minha vida acho que foi não, gente Supernatural foi a primeira série que eu assisti e traduz como Supernatural e, gente, essa série mudou minha vida também é sobre dois irmãos que é o Jin e o Sam gente, eu não lembro muito bem porque faz muito tempo que eu assisti ela e é sobre dois irmãos e eles combatem criaturas sobrenaturais vamos dizer mais ou menos assim e, gente, não tem como também explicar muito por ela porque cada episódio ela vai surpreendendo vocês e, sério, gente essa série é muito top vamos para a minha quinta série favorita, gente que é Threaten Hanson's Why e, gente, essa série traduz sobre 13 razões e o porquê e, gente, essa série ela é muito pesada assim ela revela sobre uma garota que é a Hannah Baker e ela se mudou para uma cidade a escola ela é tudo novo e, gente, ela sofria bullying vamos supor assim não sei muito se dizer que é bullying mas vamos supor que é um tipo de bullying e, gente, ela se matou por causa desse bullying e aí, gente ela fez 13 fitas porque são 13 pessoas que causaram esse bullying e cada pessoa tem uma fita e cada fita as fitas eram entregadas para as pessoas eu acho que a última pessoa que foi entregue essa fita foi o Clay James sim Clay James é foi ele e, gente ele ele ficou gente eu não sei como é muito bem explicar ele foi a última pessoa e ele ele ouvia as fitas né, gente mas ele não assim é frequentou o bullying com ela ele amava muito ela só que teve um tempo eu lembro muito bem como era a fita dele então, gente assistem aí e, gente essas foram as minhas 5 top séries preferidas da Netflix espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já deixa o like como eu disse aí e tchau